Aí, vem todo mundo top que o Araltinho Mid ali já tá saindo já. Baixou! Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bah, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série tiltando os bandidinhos. E hoje, a gente tá aqui com um Alistar top, onde a gente vai lançar o verdadeiro 1v9 de Alistar. E esse videozão foi gravado em live e ficou insano. Então você já sabe, se quiser participar dos vídeos, cola lá na roxinha de segunda a sexta a partir das 19. E já deixa seu gostei aqui no vídeo e o seu comentário pedindo o próximo campeão pra gente tiltar os bandidinhos e fiquem até o final, que esse Alistar ficou simplesmente imortal. E a ult dele tira controle de grupo imediatamente e deixa ele bem mais tank. Faz ele tomar 55% de dano reduzido. Nada pode me impedir, garalho. Eu sou o Alistar top. Atacar! Eu conheço Agora estou enfurecido. E aí E aí E aí a tampa E aí E aí E aí tá respeitando em garinzão a guardou ali Vou tentar fazer com que ele não desça Bom, segurei ele aqui, né? Tomara que eles ganhem o 2v2 lá Não, não só não ganharam como estão tendo que correr igual uns maluquinhos Cuidado No fim das contas eles estão correndo pro Alistar top proteger vocês, não é mesmo? É Eu vou dar um recalho aqui Tá suaves É, eu só dou um hitzinho e já era, mano Só dou um hitzinho e já era Tô falando, pessoal, hoje do League tá muito louco, mano Tô falando muita merda Os meninos tão muito emocionados hoje, mano Ai, perdi Eu preciso dar a brasa de Bami pra começar a conseguir dar mais dano nas trades, véi Mó cabeçada no Minion, filho Cara, eu gosto de Alistar tank top, tá, véi? Eu me divirto Eu se divirto Antigamente a ult do Alistar ainda dava 50 de AD pra ele, velho Era muito engraçado porque ele começava a dar muito dano nos auto-ataques Será que eu tomo um ganks aqui, mano? Sai pra lá, Garenzão Deixa eu pegar minha barricadinha em paz, rapaz Esse gente tá lá em bot, não vou tomar gankzão Voltei e tem 35 Minfes? Era boa, mano E na Itália, ele está top É o Garen girando a Beyblade ou só dando um empurrãozinho nele, né? Corajoso o Master fazer isso aí sem pressão top nem mid, hein, velho Corajoso demais, velho É claro, né? Vou fingir que vou segurar o Eevee aqui só pro Garen Não descer lá Agora ele tem que correr, porque agora virou ele Sai daí, meu querido Será que ela vai? Será que ela vai? O vídeo dos caras é um... Um veigo Ela lutou só o Garen, mano Consegue pegar no stun? Tomando o gap da vaquinha A Tristana falou Merde e tá 0-1 E o pai? Fala como é que o pai tá no top Não sei você, Tristana Mas o pai já tá 2-0 O pai já tá 2-0 Salve, Alex Como é que você tá, meu mano? Tranquilão? De boinha? Tô aqui com o meu Alistar top Dando gapzinho, tá ligado? Tranquilinho Ai, ai Rosas são vermelhas e violetas são azuis Baio de Alistar dá show E o Garen desfui Não vou discutir com esses caras não, rapaziada Vou ficar perdendo tempo, mano Os caras é... É maluco, velho Deixa os caras ser maluco sozinho, velho Eu tô aqui de Alistarzinho top No mesmo elo que eles, né? Imagine, né? O gap, né? Podem imaginar o gap, né? Falei que com a brasa de bombinha ia ficar muito mais legal Muito mais divertidos Só que tem um problema agora com a brasa de Bami Pra eu ignorar ele igual eu fiz aquela hora lá e bater na torre É praticamente impossível Mas a gente vai brincando, né? A gente vai brincando com o meu mano Garen Será que eu vou tomar um Ganks aqui, bro? O Garen não deve estar muito feliz não, viu? Ai, não pegou ali, velho Se pega era kill, tá, papai? Nossa, foi muito close, mano Caraca, muito, 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 muito close Se eu tivesse bota, eu tinha chegado nele mais de boa O Garen não vai puxar? Tá bom Na verdade eu tinha bota mesmo, mas se eu não cheguei É, então F, né? Mas tá bom, tá bom O cara veio me gankar e ele viu quem é que manda Ele ainda gastou ult dele Boa ideia gankando Alistar top, mano Vai, eu queria uma análise Mas amanhã não posso Você prefere hoje ou segunda? Vamos deixar pra segunda essa análise aí, Alex? Segunda a gente traz essa análise completinha pra você Você cola aí A gente faz a análise Um pouquinho também porque o pessoal Essa hora o pessoal já vai saindo da live Mas se o pessoal já tá aí E também consegue acompanhar melhor Aí segunda a gente fecha essa análise aí Você vai querer com o qual boneco Porque aí é bom também que eu já tô Já até dou uma estudada no fim de semana Pra saber o que que tão fazendo Pra poder te passar uma visão melhor Swain? Demorou Eu vou dar uma olhada se o Shaquim tá jogando Swain Ou algum outro jogador bom Swain Não hesitarei, Garenzão Você não vai me matar, Garenzão Tá macio, Garenzão E eu tô aqui Só nas barricadas, tá? Peraí, peraí, peraí Aí Ah Sai daqui, mano Eu tava olhando pra dar um TP ali, meu irmão Vai tomar uma agora também, ó Toma Larga a mão de ser besta Mano, o Garenzão não me dá dano, tá ligado? Ele deve estar muito chutado Nossa, você só não me dá dano, Garenzão De Conqueror destacado, ele não me dá dano Eu tô de Alistar top da Ivã no Garen, velho Pergunta se eu tô pra brincadeira, velho O inimigo foi eliminado Ele não tá nem querendo farm Nossa, eu tô muito gago hoje mesmo, mano Ah, chamou a namoradinha, mano Pô, pior que a caixa tá forte também Mas tá suave Vou fechar meu item e vai ficar tranquilo Lazarento, mano Tô muito gago, mano Muito gago, mano Tô meio bugado, né, velho Swain APC junto com o Yumi é imortal? Caraca, Swain e Yumi deve ser doideira mesmo, hein, mano Swainzão e Yumi juntos? Deve ser o poder Vambora, vambora Não deixou os caras fazerem isso aqui não, filho Isso aqui é nosso O Master deixou os caras fazerem isso aqui É isso mesmo? Só matar, Master Só matar Oh, vai sobrar pro homem Esse aqui é nosso, hein Ai Ah, vai sobrar pro pai Vai sobrar pro pai Isso aí, Yeni Pinga Pinga que eu tô 3-1 Você tá 0-0-2 Eu vou pegar mais uma aqui, tá? Só pra você dar um monte de ser besta Pinga legal aí, Yeni Pinga enquanto eu vou matando tudo e todos Master não quer matar, não? Um dos melhores bonecos do jogo pra daivar Não quer daivar? Legal, hein, mano Relaxa Relaxa Eu sei o que eu tô fazendo Eu tenho esse Alistar Top aqui, amiguinha Eu tenho esse Alistar Top Mais uma barricadinha pra nós Tiramos um TP Tudo lindo, tudo maravilhoso Tá vendo? Eu jogo no limite do Alistar Top E dá pra matar, hein Dá pra matar, dá pra matar Ai, fuck Calma, meu querido Calma, meu querido A Yenizinha saindo lá por trás Eu tenho esse Alistar Top, tá ligado? E o Master que tava vindo fazer o... Os bagulho aqui Acho que ele tava fazendo o Arauto Ele tava fazendo as larvas Larvinhas Veiguinha até pôr e vai morrer ainda, hein? Lascou, hein, Veiguinha? Demorou pra voltar seu E, né? Quem mandou você usar no pai? Quem mandou você usar no pai? Deixa eu ver o que eu vou comprar agora Já sei Já sei o que eu vou comprar Um Jack Chan, velho Um Jack Chan, velho Mano, esse Alistar Top tem história, mano A Yeni não sabe apertar o R pro Tibers bater Falta um pouco, né, mano? A Yeni do lado da Alistar parece uma formiga Em tamanho tem que competir com o Tibers, né? Porque o Tibers ele é grande também, velho De novo ele fazendo o Arauto Sem pressão nem top nem mid Esse Master, ele provavelmente é novato no League Vocês estão curtindo, rapaziada, do Alistar Tank Top? Vai falar que vocês não estão se surpreendendo, mano Vai falar que vocês não estão se surpreendendo Com todo esse poder aqui do Alistar, mano Ah, ele deve ser novati, hein, mano Menino em novo Deixa eu dar um auto-ataque no você aqui Aí vou ter que ir pra fight, né? Porque a Kaiça tá valendo 550 dinheiros Vou fazer essa ejection depois full armor, mano Consegue ajudar a matar a Kaiça? O cara que tá valendo mil dinheiros? Porque eu tô tankando uma galera aqui, tá? Ai, mano Meu que ainda tava em cooldown Que desgraça, mano Vou ter que fazer uma retirada estratégica aqui Meu, que não tivesse em cooldown Eu teria matado Vamos matar esse trouxa aí mesmo? Eu fiquei no meio de quatro pessoas, tá, rapaziada? Quatro pessoas Sendo que uma delas tá valendo mil de ouro E os caras nem massagearam o Alistar Nem massagearam, tá ligado, boizão? Tá muito tank É forte demais, mano Forte demais, Alistar Tem que respeitar, mano Vamos fazer isso aí, velho Ele assim tá morto, pô Muito da hora Tá muito tank Tank demais, né, velho? Eu até entendo esse Master Porque se você equivale ao Django, é errado ainda Porque não faz objetivo e se é aquilo O laner nunca é o errado É, pior que é verdade, né? Tipo assim, se o cara não fizer objetivo A rapaziada vai falar merda Mas quem entende, tipo, sabe que Naquela janela não tinha como ele fazer, por exemplo Quando o Alistar faz tank e aperta R, mano É difícil de matar ele, velho Difícil mesmo Vai tomar um ritão, hein, malandro? Sai de perto Sai de perto se não se vai tomar um ritão Ih, colocou uma ward ali, bacana Meu time tá morrendo, hein, mano Minha rapaziadinha tá indo de base lá, hein, velho Viguinha subindo Nada pode me impedir Aí, vem todo mundo top Que o Arautinho Mid ali já tá saindo Tá saindo já Ele fez uma esteraque ainda pra não morrer pro Alistar E ainda flashou O cara tinha esteraque ainda e flashou, pô Como é que pode, né, velho? Cuidado aí, meu mano, milho Ah, o milho flashou Eu ia salvar ele Só levar essa toy aqui A Tristana tá vindo levar Eu vou dar B Ai, flashou Ignite da Zayra E vai morrer Zayrinha Ela mata, será? Não Mas a toy vai cair, pelo menos, né Era o que a gente queria desde o início Então tá bacana Dá pra essa toy aí, pelo amor de Deus, gente Não leva, né Caraca, eles não vão conseguir levar essa torre? Eu tô aqui esperando Porque é o dinheiro do item Pôr a bomba na Zayra Leva a torre, leva a torre, leva a torre, leva a torre Isso, mais um, mais um A torre, velho Meu Deus do céu Impossível levar a torre, mano Jesus Cristo, mano Agora levou Agora que eu saí da base Ai, meu Deus do céu Bandindinhos miseráveis, viu, velho Nossa senhora, mano Como é que pode, velho Demorou tanto que a Caissa chegou, né O cara batendo nas plantas Igual um louco, mano O cara Humilhando as plantas da Zayra Só dando socão nas plantas da Zayra Não queria, não Cuidado que o Garen tá por baixo aqui, viu Tá aí Ah, tá aqui, na real E aí, Garen, beleza? Voltou pra apanhar de novo, cara? Ih, qual foi? Vamos trocar um pouquinho o Itu, então? Trocar um pouquinho o Itu, então, malandragem Tem um Garen correndo no Alistar, velho Meu, e acabou, mano E ele tá certo, tá? Ele não corre não pra ele ver Corre, Garen, corre, Garen Ah, ficou pro Milho, velho Pô, isso é uma sacanagem, hein, Milho Mas tá bom Tá bom Tá difícil aí, Garen? Imagina se eu fosse um top de verdade Agora eu dei uma de Jax, hein Parafraseei legal Claro Não sou bagre Igual tu Olha aí, ó Vocês queriam que eu gastasse? Ela gastei legal, hein Nossa, foi solado Olha esse Drake aí, hein, velho Esse Drake aí, hein, velho Eu tô indo Aí não tem jungle, né Vocês estavam fazendo sem jungle, né Aí eu vou dar um Tepas ali atrás No flanco Velho, caraca, mano A Anne não conseguiu fazer nada na fight Full mana, velho É o que eu sempre falo Se você tá full mana, você é bagre, mano Olha isso Que coisinha mais horrorosa, mano Bagre do bagre do bagre, mano Vou fazer uma Marmog Tá me faltando HP, velho Que bela fight A minha Anne teve, hein, mano Fazer uma Marmog Sons e uma Nathema, mano Pra eu ter bastante HP Porque a armadura em MR Eu já tenho, tá ligado MR até dá pra fazer mais um pouquinho Você vai perder esse game E não perco, não, mano Vai chegar num ponto Que vai ser bem difícil Da Kaisa me matar Ah, é o que Kaisa dá muito dano A PAD, né Mas eu vou fazer a Frontline Vou engajar Será que eu gastei meu Tepas, né E a Anne também não precisa de muita coisa Literalmente só apertar aí Quando os caras tiverem tudo parado Por minha causa, né Porque eu vou parar os homens Nossa, o Master se jogou lá, mano No meio do pagode, velho Rapaziada, vai todo mundo morrer? Todo mundo morreu Legal, Barão dos Meninos Vamos, meu filho Tem que parar esse Barão, velho Tem que parar esse Barão, velho Vamos lá Tem que parar o Barão Você tem Timbers Você tem Timbers legal Por que você tá dando a volta toda? É Morre todo mundo E nenhuma Ward é colocada, né, velho Uma mísera Ward É, talvez eu perca Na verdade, viu Meus meninos Eles não são muito bons de jogo Ah, Anne, onde tá? Correu Executado Pelo menos, né Se a gente lutar 5v5 Que a gente ganha O problema é que a gente não lutar 5v5, né 12 kills na mão da Kaiça Kaiça não tá nem aparecendo aí no mapa Eu tô sentindo muita falta do milho também Tipo, de Ward, tá ligado? A gente não tem visão dos caras puxando o mid A gente não tinha visão dos caras fazendo Barão Não tinha uma Ward na Jungle E a luta tava acontecendo lá Feio demais, mano Eu tô doido pra fightar Mas eu tenho que ficar segurando esse Garen aqui Esse bagre do caramba Eu tô lá do Mago A Anne, ela nunca responde side, mano Suporte levando ali o top Se a gente perder esse jogo É por causa das sides, mano Que a gente não tá respondendo side Tá muito ruim O cara sempre tem pressão, velho Mano, é agora, hein, velho É agora, hein, velho A Anne tá por cima A Anne tá por cima Será que a Anne joga? CP do cara Tem que sair porque ele me mata, não é É, fiz o que eu pude, né Defendi com bravura isso aqui Morra Era um milho, né Se fosse um campeão com dano ali do meu lado Talvez ele tivesse morrido, de fato Morreu Mano, eu tô muito forte, hein, velho Tô muito forte Muito, muito, muito forte Tô tankando tudo e todos Forçando os caras a virar todo mundo pra bater em mim Mid vai cair Tô tentando defender Consegui Tô indo pro Drake agora, Master Olhos Rita essa ward aqui Rita essa ward aqui Rita, nada, né Vale estar com 0.5 de attack speed, Rita Vambora Perde smite nunca Mano, esses slow do azar é um saco, viu, mano O milho tá de shurelia Eu ia falar pra ele fazer shurelia Ele já tem, então tá ótimo Até eu tô pensando em fazer essa shurelia, mano Eu vou fazer anátema Se ainda der tempo, eu ainda faço uma shurelia, tá Banshee não seria bom? Acho que não muito, mano Porque eu tenho meu ult pra tirar o CC E... Banshee só seria útil pra eu Tancar esse CC e entrar na fight Eu tô conseguindo entrar em todas as fights O problema é meu time conseguir me acompanhar Jogo engraçado? Não tô vendo graça nenhuma, não Você tomando 100 de farm, o cara com 14 kills Tinha graça em apanhar, meu irmão Tá vendo que eu tô falando do Dainy? Ela não tá conseguindo colocar pressão em nenhuma das sides, mano Se o Veigar tá numa side, ela não ganha Se o Garen tá numa side, ela também não ganha Meu TP tá quase voltando Eu não vou ficar segurando esse malandro aqui Aí, flacha mesmo Me veja a flacha já, ladrãozinho Quebra a casca e fica side Se eu ficar side, o jogo acaba Meu time só perde, pô Nunca que eu posso ficar side Tem que ficar junto, fightando o máximo possível Que é o que eu quero fazer Você ainda conseguiu matar, velho Não, a Tristana pulou Tristana pulou no Garen, velho Eu joguei a Kaisa na boca dela Ela pulou no Garen, mano Vira a Ward, pelo menos Misericórdia, velho Minha Warmark vai começar a funcionar Minha Warmogs A Shurelia tá quase voltando do garoto ali Ai, que desgraça, mano Vai, Tristana Mata esse cara Não mata, né Shurelia? Shurelia? Não tem, tá longe Master, Master, Master Mata o outro, Mata o outro, pelo menos Se você se garantir, você mata Legal Foi bom, Master, foi bom Eu te critiquei, mas eu te critiquei cedo demais, Master Você tem esse molho, Master Parabéns, Bandinjin Brinca mais um pouquinho aí Brinca mais um pouquinho aí, ladrãozinho Bandinjin, ladrãozinho, criminoso Ladrãozinho, Bandinjin, criminoso Faz, 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 faz Bate, bate isso aqui A Aine ainda tá perto aqui também, velho Aine tá focando o suporte, legal Jogo ele assim pro meio do pagode Tô aqui ainda, hein Tô aqui, ninguém tem jungle Vai ser no dano da Aine ou no da Tristana Porque no Galistar que não vai ser, né Aqui é Aine ou Tristana, hein Tristaninha, a bombinha dela vai fazer história aqui, será? Tirei um Legal Eu tenho 10 kills de Alistar E tô tancando tudo e todos, tá, velho Meu Alistar aqui tá pra jogo, velho Acho que vou ter que fazer uma churelha mesmo, mano Alistar faz... Nossa, o milho mandou um calma aí É só o que faltava, mano Com o jogo pegado, o cara mandou um calma aí Foi bom Ah, eu até espero, mano Mas será que os inimigos esperam, milhozão? Drake tá voltando, milhozão Não precisava de umas ward lá, tá ligado? Nossa, o cara mandou um calma aí e foi, velho Voltou, legal Eu tenho TP, mano Calma aí, não dá cara ainda não Deixa eu pegar meu... Meu bagulhinho aqui Colocar isso aqui na caixa Nossa, estoura a caixa, estoura a caixa Estoura a caixa que é GG Ainda perdeu o Flash Ghost Maravilha Isso aí, isso aí Vambora Break ainda puxa a mid, tá? Tem que ficar ligeiro pro Galen não... Querer fazer alguma gracinha de levar as tos, tá ligado? Se ele não tem wave, então tá safe Eu tanco, tá? Eu tanco um pouquinho, tá? Flash! E aí? Ah, tanquei até demais, né, mano? Mas tá bom, se a rapaziada levar ali tá bom Eu mereço também, mano Não mereço? Tipo assim, morreu uma vez, assim? Pô, tudo certo? Morreu? Legal Tá bom? Fez a sua Eu mereço, não mereço? Mereço, mereço Todos merecem Você vai morrer, milho Você vai morrer, milho Olha o beijo Olha o beijo Olha o beijo Achou todo mundo A N Rout A N lutou o suporte em The Rout Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muitas aventuras Pulou Pulou Flashou Auto-ataque, não matou Meu Deus do céu E o Tibber vai E o Tibber só soca na cara Toma, toma De direita, de esquerda Correu O Master lutou Flashou também Puxou pra cima Matou um, matou dois E aqui embaixo a luta tá estourando Correu pra cima Pra baixo Morreu Voltou no GA Já usou o W, milho Veigarzinho Roll time de tudo Ultou o milho Depois do nada O cara, ele voltou pra baixo E a Caixa vai voltar forte A Caixa vai voltar forte Nossa, os Super Minion Tão chegando Tão se aproximando Tristaninha tá de olho no lance Nasceu o Alistar Comprou itens Tá correndo E é ping, é ping É ping pro GG É ping pro GG É ping pro GG Tristaninha olhou Jogou a bomba Auto-ataque, auto-ataque, auto-ataque Auto-ataque, auto-ataque, auto-ataque Uh, quase E é do Veigar E o FF aparece na tela E toma auto-ataque Do milho da Tristaninha na torre Auto-ataque do milho da Tristaninha na torre E limpa a wave E a N tá um pouco com medo ali Com receio Tá meio ressabiada Tristaninha pulando Atacando Garen chegou Alistar tá se aproximando Alistar tá se aproximando Alistar tá se aproximando E a rapazeira tá querendo sair fora Agora que a Alistar tá chegando Dei até aqui pra nada Pra nada, nada O milho quer O milho quer O milho quer Pegou Pegou a Zaira Pegou a Zaira É incrível Um aliado foi eliminado Tô tankando tudo e todos Flash tá do outro ali Nossa, vai dar ruim Tá dando ruim Cada um por si Deus por todos Cada um por si Deus por todos Flash Zaira Caiu top Caiu top Meu Deus São tantas emoções Mano, mano Master, Master, Master Master, Master Master, Master Master, Master, Master Master, Master, Master Master, Master, Master Vem, mano Minha primeira vez na vida Que eu erro um combo, velho Relaxa, relaxa Tô tankando um pouco aqui Tô tankando um pouco aqui Relaxa, relaxa Eu tanko um pouquinho Eu tanko um pouquinho Eu tanko um pouquinho Relaxa, relaxa Bate mais Bate mais, Caissa Bate mais, Caissa Bate mais, Caissa Mais um pouquinho Ué, cansou Toma a gap Toma a gap Ai, não me cancela não Não me cancela não Toma a gap Vambora Vambora Rapaz do céu, mano Que doideira, mano Vambora, mano Deixa eu falar pra você Agora que esse bagulho aqui Me ajudou, viu A tankar a Caissa, velho Me ajudou um pouquinho, mano Eita Florelia, Florelia, Florelia Boa Será que nós pegamos? Ai, ela tinha ali o pulante Tristana pulou? Era o Master aqui, não era a Tristana Opa, opa, opa Mata, mata, mata Flecha, flecha Ai, ela flashou e ultou Ela mesmo, mano Que isso, N? Ela flashou e se ultou Vocês viram, mano? Deixa as waves da side Vamos juntar a mid Virou bagunça Virou arã Virou arã, velho Quem mata mais chora menos Virou arã Virou arã Ih, tá trolando Tá trolando Tá trolando O primeiro já foi Ah, o tolho sim pra longe Sem necessidade Pouke, pouke Só um daninho Pouke, pouke Rapaziada, tô fazendo a front line Quem tem hinge bate Quem tem hinge bate Peguei, peguei Agora a fight estourou A fight estourou legal agora Quem tem hinge bate Quem tem hinge bate Tô tankando tudo e todos Tancando tudo e todos Quem tem hinge bate É isso Vai, torre, vai, torre Vamos ver Vamos ver, torre Bate, vai Toma hit Toma hit Mais um hit Mais um hit Vai, der FF, hein, torres Se você não se apressar Vai acabar o jogo Torre O jogo vai acabar Torre Se você se apressa Torre Ah, essa torre Tá muito fraquinha Pô Essa torre aí Tá muito fraquinha Meu irmão E um salve especial Para os membros Que ajudam demais Esse canal Para os bandindins Elifas Salles Maxwell Eder Christian Alex Bonetti Vitão Matheus Moreira Challenger Replays E Wallace Lima Iago Henrique Para os monges Ferraz E Luiz Valenciano E para os mágicos Henrique Rojas Ramon E Fernando Stork Obrigadão Cês me ajudam demais Pessoal E vira membro Vocês também Seus bandindins Tchau Tchau